Ele deveria ter respondido hoje na CPI, quando ele sentiu, ele foi lá, fez o palanque dele, os senadores que estão ali para passar a mão na cabeça dele e fazer um jogo combinado, não fizeram pergunta praticamente nenhuma, deixaram-lhe à vontade, aí veio tratar de Queiroz, veio querer atacar a família Bolsonaro, chamou o presidente de negacionista, enfim, tentou mudar o foco, que ali é ele, ele é que teria que responder as perguntas, Aí ele fugiu da CPI, Wilson Arregão Witzel fugiu da CPI, covarde, com medo de responder as perguntas, mas eu tenho a convicção de que com o passar do tempo, mais e mais coisas viram à tona, porque isso aqui é só uma pequena parte do que já é assunto de botequim, inclusive, todo mundo já sabe, a imprensa já divulgou das diversas falcatruas que ele fez durante o seu mandato infelizmente, mas ele enganou a população do Rio de Janeiro, ele enganou o eleitor do Rio de Janeiro, ele nos enganou quando sentou naquela cadeira de governador, fez isso tudo que as senhoras e senhores estão vendo. Então, essa narrativa de Bolsonaro negacionista é desconstruída facilmente, e a gente vê que pessoas como o ex-governador Wilson Witzel é que são responsáveis, sim, por tantas mortes no nosso país. E termino aqui deixando, obviamente, os meus sentimentos, são os familiares de todos, todos que foram vítimas desse grande mal que assolou todo o nosso planeta, que é a Covid-19, que as investigações lá nos Estados Unidos caminham a passos largos para mostrar que realmente a origem desse vírus foi lá na China, em Wuhan, possivelmente em um laboratório. Então, o vírus teria sido, sim, fabricado, inclusive com recursos de empresários lá dos Estados Unidos. Então, há muita coisa a ser investigada e descoberta sobre isso ainda, e na nossa parte, continuamos aqui fazendo o que nos cabe. A vacinação está chegando cada vez mais forte, em massa, e eu tenho a convicção de que até o final do ano, se Deus quiser, nós já teremos toda a nossa população brasileira vacinada. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo, sigo aqui firme, tentando ajudar o meu Brasil, tentando ajudar o governo do presidente Bolsonaro. Um abraço para todo mundo e fiquem com Deus. Um abraço para todo mundo e fiquem com Deus.